A alegria e a emoção tomaram conta das ruas de Bom Jesus da Lapa. Milhares de devotos participaram da procissão festiva em agradecimento à Nossa Senhora da Soledade. Eu estive no derrame e eu passei seis meses em cima da cama. Eu pedi à Nossa Senhora da Soledade e Bom Jesus da Lapa que eu ficasse boa, que eu vinha na Romaria. E tem 14 anos que todo ano eu venho. Eu estou aqui pagando o que eu sinto de emoção, de alegria, por essa mãe que Deus nos deu. A mãe de Jesus, que é a mãe da gente. Nós só temos que agradecer. Obrigado, minha mãe. Este ano, o Santuário da Lapa celebrou 70 anos de devoção à Nossa Senhora da Soledade. O Andor lembrou que Maria é símbolo da nova e eterna aliança. Pois sabemos que a arca, para o povo bíblico antigo, era o instrumento para transportar a palavra de Deus. E Maria, ela se transforma nesta arca, nesse instrumento nas mãos de Deus, para transportar a maior palavra que nós temos, que é o próprio Jesus. O simbolismo de Maria como arca da aliança é para ajudar que cada um, cada pessoa que tem fé e devoção à Nossa Senhora também possa viver essa experiência como uma arca da aliança. Quer dizer, um portador de Cristo. O Cristo pode assistir. Depois da procissão, o andor de Nossa Senhora da Soledade foi recebido aqui na esplanada do Santuário, por essa multidão de romeiros que agora retornarão para casa com a fé e a esperança renovadas. A gente fica o resto do ano com a alma livre, aberta, até para o trabalho, para tudo. E agradecer sempre a Nossa Senhora da Soledade por nos proporcionar um momento tão lindo como esse. Vimos cá, a bênção do Senhor de Jesus e nós vamos levar. A Mãe do Bom Jesus também é a nossa mãe, Nossa Senhora mora aqui neste lugar. A Mãe do Bom Jesus também é a nossa mãe, Nossa Senhora mora aqui neste lugar.